Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão querido, que Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo, receba aí meu abraço, pastor Daniel Acácio, de Lençóis Paulista São Paulo, um abraço aí a você do Facebook, você do WhatsApp, você aí da África, você da Europa, você dos Estados Unidos, você de todos os Estados do Brasil, que Deus abençoe você da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, Deus abençoe você grandemente, queremos aí deixar uma palavra a todos vocês para a glória de Deus Todo-Poderoso. No livro de João, capítulo de número 3, a Bíblia revela, Jesus ele revela acerca do novo nascimento, pois Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, tem que nascer da água e nascer do Espírito. Amados, nós vivemos em um tempo em que todo mundo é crente, todo mundo é evangélico, todo mundo está na igreja, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E na realidade você vê que não existe mudança de vida, não existe um novo nascimento, não existe nada. E aí muitas pessoas tacham e dizem assim, mas nós somos pecadores e tudo, tá, tudo bem, somos pecadores. Dentro de nós, dentro de nós, existe o pecado, sem dúvida. Mas uma coisa que eu posso dizer a todos vocês, que quando a Bíblia, quando Deus ele instituiu os dez mandamentos, que é chamado de decálogo, é tudo aquilo que Deus ele proibiu, é que está dentro do homem, mas o homem não deve fazer, está dentro do homem, quando diz não adulterarás, é porque o adultero está dentro do homem, não dirás falso testemunho, é porque o falso testemunho está dentro do homem, tudo esse mal está dentro do homem, isso aí sem dúvida. Mas quando o homem nasce de novo, a verdade é o seguinte, para nascer de novo tem que haver arrependimento, por isto que nós estamos vivendo em um tempo, é em que não há transformação de vida, porque não há arrependimento. O arrependimento é uma coisa que você deve reconhecer o seu estado pecaminoso. Como que eu vou mudar de vida se eu não me arrependo das práticas pecaminosas que eu cometo, não tem como, se você olhar a parábola do capítulo 15 de Lucas, você vai ver que aquele moço, ele reconheceu o lugar onde ele vivia, onde ele estava no chiqueiro, ele reconheceu o seu estado pecaminoso, tá, aonde ele estava e que ele precisava de uma mudança e ele reconheceu que na casa do seu pai havia abundância de pão. Então ele reconheceu todos estes episódios, nós para mudarmos de vida precisamos reconhecer o estado aonde estamos, não é, eu não estou falando de estado líquido nem gasoso, eu estou falando de estado pecaminoso, precisamos observar e ver aonde estamos. Uma coisa que é certa, que só nasce um novo homem quando o velho homem morre, isso é bem claro, uma semente, só nasce uma planta quando a semente morre. Quando Jesus, ele citou, exemplificando o trigo, o grão de trigo, ele diz, ó, se isto aqui morrer vai produzir muitos frutos, então isso significa que para nascer um novo homem tem que morrer um velho homem. Então hoje é difícil achar novo homem Cristo Jesus, hoje conversão, conversão significa porque sentido contrário, então hoje não existe mais, não existe conversão, por quê? Porque as pessoas, elas não se arrependem das suas práticas pecaminosas, não se arrependem dos seus pecados, não se arrependem dos seus adultérios, das suas mentiras, dos seus enganos, das suas fracautua, não se arrepende, como que tem mudança de vida, não tem como. Então, aí, o que acontece? A palavra de Deus é bem clara. Quando Jesus disse, e Paulo também falou aos crentes de Roma, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, então trata-se que a palavra de Deus, ela vai derivar a fé na nossa vida. Agora, uma coisa certa, se a palavra entrar dentro de nós, como está em Tiago 1,18, e gerar nós de novo, segundo a imagem daquele que nos criou, nós somos gerados de novo pela palavra. Agora, como que vai ser gerado de novo, se nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca se arrependeu de uma vida pecaminosa, simplesmente adaptou a uma religião? Pois Jesus disse que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se não pode entrar no reino de Deus, então a necessidade é o quê? É nascer de novo, nascer da água e do espírito. A água é a regeneração, que é o batismo, que cumpre a justiça divina, mas em 2 Pedro 3, a Bíblia relata, no capítulo 3 de Pedro, que batismo não tem poder de salvar ninguém, ele simplesmente cumpre a justiça divina. Agora, os dias em que vivemos, aonde o pecado tem uma predominância muito grande, aonde todo mundo, ele diz, não, eu sou crente, eu sou evangélico, hoje o diabo prega, hoje todo mundo prega, o diabo revela. Eu falo para vocês porque eu trabalho de área de libertação, eu sei. Viajo pelo Brasil pregando, eu sei, existem lugares que é pior do que as concentrações que faça aqui em São Paulo, o diabo fala em línguas estranhas, o diabo revela, o diabo profetiza, ele faz miséria, ele é evangélico também, ou você não sabia? Então, infelizmente, a realidade é esta. Aí, o que acontece? O que? Não tem problema as pessoas, hoje vivem uma confusão terrível no cristianismo, porque não tem mudança de vida. Agora, veja bem, se o Espírito Santo é dado só para quem obedece a Deus, como está em Atos 5, 32, como que o Espírito Santo vai estar na vida de alguém que vive uma vida pecaminosa? O pecado está aqui dentro de mim, mas eu não aceito o pecado que está aqui e eu também não dou ênfase para ele, eu luto contra ele que está aqui dentro. Não é porque ele está aqui dentro que eu vou deixar ele me dominar, como Paulo disse aos crentes de Roma, deixar a concupiscência ser senhor da minha vida e mandar na minha vida. Pois, infelizmente, amados, vivemos este tempo, tempo que não há arrependimento dos pecados, como que as pessoas vão mudar de vida se não se arrepende de uma vida pecaminosa? Pois uma coisa é certa, pois Cristo morreu para nos redimir, para fazer de nós uma nova criatura, por isto ele morreu. Pois quando Paulo cita isso em Romanos 14 e o versículo 9, que ele morreu e ressuscitou para ser senhor dos vivos e dos mortos, é porque o poder, este poder estava na vida dele. Por isso que nós vivemos hoje uma vida, quando uma pessoa, desde os meus tempos, estou na igreja há 36 anos, praticamente 40 e poucos anos, passei 4 anos fora, mas põe aí, 47 anos. Então, quando uma pessoa luta para ter uma vida santificada, purificada, então sempre levanta aquelas pessoas e diz, olha, o santarrão está aí. Mas a Bíblia é bem clara, no 22 e 11 de Apocalipse, diz assim, ó, quem é puro se purifique mais ainda, quem é santo se santifique mais ainda, e quem é sujo pula no brejo, na lama. É a Bíblia que diz. A Bíblia ainda vai um pouco mais além ainda, lá no capítulo 1 do livro 16, o livro de 1 Pedro, ser de santo como o vosso pai que está no céu é santo. Nós temos que lutar contra este mal que está aqui dentro. Pois olha lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, ser de imitadores de Deus como filhos amados. Pois é o que nós precisamos, ser de imitadores de Deus como filhos amados. Quando Jesus, ele cita, no capítulo 5 do livro de Mateus, o último versículo, ele manda nós ser imitadores de Deus, meus amados. Como o vosso pai que está no céu é santo. Pois a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, e segui a paz com todos, e a santificação, se é qual não vai entrar no reino de Deus, pode pregar. Eu já vi juiz bêbado pregando. E aí, que problema que tem? Já vi pessoas drogadas pregando, que usou drogas pregando. Ele prega teoricamente, mas a essência do poder da palavra não está na vida dele. E aí, o que é que tem? Ele prega níveis de conhecimento. Agora ele vai ser salvo? Paulo diz, não importa por quem seja pregado. Pois o diabo usou a palavra de Deus para enganar o homem no jardim do Éden. Como ele usa os homens hoje com a palavra para enganar muita gente que são incautos de coração. Não tem conhecimento? Infelizmente, a verdade é esta. Pois uma rádio estava transmitindo uma programação de uma igreja de uma capital do Brasil. E o cidadão estava testificando que ele viveu uma vida, ele adulterava, ele ia para os bailes, ele ia para as festas, ele fazia isso, ele fazia aquilo outro. Ele pintava, ele bordava, ele deu uma paradinha, deu uma respirada. Eu não aguentei. Ele disse assim, eita, o tempinho bom era aquele. Aquele tempo era bom. Eu não aguentei, eu tive que rir. Por quê? Porque a pessoa nunca mudou de vida. A palavra nunca alcançou a vida dela. E assim é o que acontece com muita gente. A palavra nunca alcançou a vida dela. Ela simplesmente é mais um no meio da multidão. É mais um Marcos enrolado em um lençol no meio da multidão. Mas nunca teve uma experiência profunda com Jesus. Por isto, eu digo para você, nascer de novo tem que morrer o velho homem. O velho homem tem que morrer. Se o velho homem não morrer, não tem como, não tem como. Pois a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 24. E vozes revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça, em santidade e verdade. Se não tiver essas três coisas, esqueça. Ah, mas eu sou falho. Eu sou pecaminoso, então. Ah, eu sou pecaminoso, eu sou falho. Eu sou assim mesmo. E tem que ser assim. Infelizmente, as pessoas são analfabetas de Bíblia. Não conhecem Bíblia, a maioria não conhece Bíblia. Não conhece a palavra, fala do que acha, fala do que pensa e não entende. E outros que entendem corrompem a si mesmo, como está em Judas, versículo de número 10. Quando Judas diz que blasfema daquilo que não sabe, daquilo que não entende. E na realidade leva a uma situação como esta. Pois quando Paulo, o apóstolo, ele citou lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, olha, e vós revististe de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a realidade é esta, meus queridos. Que Deus, ele possa lhe conceder graça. E que você possa ter uma mudança de vida. E que Deus possa mudar o seu viver. Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Amém. Amém.